Os momentos bons da vida são eternos, as sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna, atendimento em Tapes, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 3102-4464 ou 99979-5738. Confira as principais cotações da semana do agronegócio. Arroz para parbolizado abre a semana cotado em R$ 37,00 o saco de 50 kg. Já o arroz para branco abre a semana em R$ 38,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 4,60 e a vaca gorda em R$ 3,90 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação e toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Fique ligado na nossa programação e toda semana você confere aqui na Lagoa TV.